Polygon Matic, um dos projetos mais solicitados para avaliação aqui no canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse projeto que vem ganhando destaque no mundo todo e tentar tirar algumas conclusões e algumas informações e também dizer se é ou não uma opção para você investir ao longo de 2021. Nós temos um crescimento mais do que expressivo. Se a gente for analisar, mais de 5 mil por cento de crescimento. Esse projeto trabalha na segunda camada da rede Ethereum e visa combater hoje o principal problema da Ethereum, que é as suas altas taxas e também processar transações mais rápidas. O projeto vem se tornando tão popular que até mesmo a Eve, um protocolo, DeFi está hoje com mais de 2 bilhões de dólar bloqueado nessa plataforma. Ele só vem crescendo. Vem crescendo, ganhando terreno, volume de negociações incrivelmente alto. Para resumir, é basicamente isso. Trabalhando focado na segunda camada do Ethereum, trazendo transações mais rápidas a um custo mais baixo e isso para o desenvolvedor, para a empresa por trás de um projeto, é extremamente útil. Nós temos um projeto que tem uma utilidade muito grande, que está sendo cada vez mais utilizada. Mas agora vamos falar do que interessa. Será que um projeto que cresceu mais de 5 mil por cento só em 2021 ainda tem espaço para crescer mais? Pois é. Ele não só tem espaço, como ele deve crescer mais ao longo de 2021. Estamos falando de um cenário positivo. Não estamos eliminando os riscos. Este token, este projeto, pode sim cair. O preço dele pode baixar, pode sofrer correções e correções fortes. Lembre-se, este projeto vem ganhando destaque mais em 2021, depois que mudou o nome. Então, ele é um projeto com uma adoção muito forte, com um apelo muito forte hoje do investidor, mas ele também é um projeto relativamente novo, se a gente for analisar que o sucesso dele está começando agora. Então, tudo pode acontecer. Mas, se a gente analisar a capitalização de mercado, o potencial que tem este projeto, uma cotação de 5 dólares não é nenhum sonho até o final de 2021, imaginando um cenário positivo para o mercado de criptomoeda em geral. Agora, vamos lá. Vale ou não a pena aplicar neste projeto? Com certeza, sim. Não deixa de ser um projeto de risco. Não deixa de ser um projeto arriscado. Você deve aplicar somente quantias que você está disposto a, pelo menos, aguardar um tempo para ver o que acontece. E também não deve comprar topo. E, neste momento, você pode estar comprando um topo, caso você compre hoje. Então, tente aguardar, ver se vai ter ou não uma possível correção, ver se vai ter um pullback e ver o que acontece. Vamos lá. Se você ficou interessado neste projeto, compra é muito simples. Eu tenho vídeo tutoriais mostrando completo na descrição como faz o processo de compra, como ter saldo lá na Bynes. Se esse projeto, esse token, pode ser comprado lá. E o mais importante, pode ser feito o staking deste projeto lá, ou melhor, deste token lá na Bynes. Isso é bem interessante. Nós temos um rendimento, no momento, de 11% para 30 dias. 60 dias, 90 dias, já foi todos vendidos. Mas, para 30 dias, conseguimos um rendimento de 11%. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês que nós já temos aqui, no stake na Bynes, este token rendendo. Olha só. Eu fiz duas aquisições hoje. Deixa eu mostrar para vocês aqui. 184 e 249. Tentei comprar numa cotação próxima de 70 centavos, não consegui. E, como este é um projeto que eu vou aguardar, talvez, até anos para fazer negociações, não é um projeto para trade, é um projeto para aplicar e fazer o hold mesmo, eu cheguei e comprei o topo. Não recomendo de maneira alguma. Não faça isso. Não chegue e compre o topo, porque você pode ter prejuízo, principalmente no curto prazo. Para mim, isso não importa. É longo prazo. Então, cheguei, comprei, movi para cá. E já está trabalhando aqui no stake ainda mais, com 11,34% de API ao ano. Bom, então está aí. Projetinho muito, mas muito interessante, com um token que pode, pode disparar e crescer ainda mais. Não se esqueça que esse projeto já cresceu, esse token já cresceu mais de 5 mil por cento em 2021. Chamou os investidores para ele e, principalmente, pode ter uma correção grande. Então, fique ligado nisso, preste atenção nisso, saiba que é um investimento arriscado, mas que pode valer muito a pena, principalmente a longo prazo. Vou ficando por aqui. Se você ficou com qualquer dúvida sobre esse projeto, é só você comentar. Lembrando que na descrição tem tutoriais completos mostrando como você comprar e tudo mais. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau.